Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Jurassic World Evolution 2. E galera, vamos lá. Relatório aqui pra vocês rápido. Nós estamos já com 5 horas e 33 minutos. O tempo médio pra gente conseguir as 5 estrelas pra conseguir concluir o objetivo aqui é de 9 horas. Então nós temos sobrando aí pelos meus cálculos, mais ou menos 3 horas e 27 minutos pra conseguirmos as 5 estrelas. Já estamos com quase 3 ali, né? Deixa eu ver aqui a avaliação do parque, aproveitando que eu estou aqui. A atratividade está em 51% e ainda estamos com a penalidade de variedade de espécies, o que significa que a gente tem que aumentar a variedade de espécies no parque. Os visitantes estão com 100% de aprovação pra quase tudo, tirando ali o conforto dos dinossauros, que está em 98%. Venda de ingresso e serviços faturando legal aí pra gente, né? Muito bem, voltando aqui agora. Aliás, minha voz não está 100%, galera. Então desculpa aí, tá? Eu estou até, na verdade, dando uma forçadinha aqui, porque minha voz não está muito legal. Mas vai tudo acontecer. Deixa eu ver aqui, o tempo está pausado. Deixa eu ver aqui. Nos fósseis você tem coisas para extrair. Tem coisas para extrair, mas é pouca coisa, galera. O metriacantossauro tem apenas 2 do genoma dele e vai pra 35%. Então precisamos de mais. O que precisa, na verdade, mais de expedições. Então vou mandar mais expedições aqui. Esse aqui é o proceratossauro e esse aqui é o que a gente estava trazendo, que é o metriacantossauro. Vou mandar aqui você e... Você. Muito bem. 600 mil. E acho que estávamos para fazer um aviário e também um aquário, né? Eu acho que o aviário vem primeiro porque é o que a gente pesquisou. Porque faz alguns dias que eu gravei o vídeo anterior, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos cercados, né? A gente tem ali o aviário, tá certo? A incubadora do aviário é esse aqui, ó. Bom, antes da incubadora, precisamos ver localização. Aqui não, muito importante. Aqui seria muito pequeno. Seria tamanho razoável, só que eu vou ter que trazer transporte pra cá. Energia e serviços, né? Se eu for fazer pra esse lado aqui, ó. O que seria um lado até que legal, viu? Se eu for fazer aqui mais pra frente, também tem espaço, não tem problema. Aqui tem uma estação, né? Eu acho que vou aproveitar esse cantinho aqui, galera, ó. Porque aqui já tem estação. Dá pra eu trazer alguns serviços pra cá que estiver faltando. E trazer também banheiro e o abrigo de emergência. Então, acho que eu vou fazer pra cá, bem nesse cantinho aqui. Dá pra expandir aqui. Vou até girar mais. Perei mais. Um pouquinho mais pra frente. É que eu já tô pensando no encaixe dos outros ali. E o meu celular fica ativando. Cara, esse celular que eu troquei de celular aqui, galera. Esse celular fica ativando com nada ali. Ele tá escutando nada. Vamos lá, deixa eu girar mais um pouquinho. Pronto. Eu acho que aí já vai dar pra encaixar. Se for preciso, ali nos cantinhos ali. É que vocês não estão entendendo a ideia, mas dá pra encaixar, por exemplo, desse lado? Não, não vai dar. A minha ideia era encaixar aqui desse lado. Não vai dar, amiguinho. Deixa eu ir aqui no modo demolição. E tentar girar ele. Ah, mas vai ter que esperar construir, galera. Eita, nossa. Aí vai levar tempo. Tempo eu não tenho. Eu não tenho mais tempo. Não dá pra ficar mais enrolando. Então vamos voltar e ver o que dá pra fazer aqui. Ó, aqui em cima dá, ó. Então tá bom. Por enquanto tá bom. Vou colocar pelo menos dois. Qualquer coisa eu coloco um terceiro aqui, ó. Aliás, será que eu já coloco um terceiro? Incubadora pode ficar ali. E o observador pode ficar aqui, né? Acho que eu vou colocar um terceiro já, galera. Coloquei um terceiro. Vamos lá. E agora, incubadora do aviário. A incubadora pode ficar num lugarzinho que não atrapalhe tanto. Calma aí. Antes... Pera aí. Antes da incubadora, na verdade... Ih, eu vou ter que pesquisar a galeria de observação do aviário. Tô esquecendo desse detalhe aí. Tá faltando núcleo, plataforma de observação e construa o centro de incubação. Ah, primeiro eu tenho que construir o centro de incubação. Então, vamos lá. É por etapa mesmo. Vou aqui colocar... É que eu quero colocar num lugar a incubadora que, tipo, não... Sei lá. Não faça falta, sabe? Não tem um lugar específico aqui. Acho que eu vou colocar aqui mesmo. Tá bom. Aí, vai. Vai precisar de energia. Colocar aqui uma substação pequena, que é a que a gente tem no momento. E como mais eu consegui colocar aqui pra não... Poupar espaço? É porque esse terreno aqui... Pera aí. É porque esse terreno aqui tá horrível. Pera aí. Pera aí que esse terreno aqui tá horrível. Não sei nem se vai dar pra arrumar agora, porque eu já instalei ali a incubadora. Tinha que ter arrumado antes. Esse terreno aqui tá muito ruim. Talvez agora dê pra colocar alguma coisa aqui. Vou aproveitar pra arrumar aqui onde vai passar o caminho. Aliás, por que é que tá com fumaça aqui em volta da cerca, ó? Todas as cercas estão com fumaça aqui, ó. Faz sentido. Beleza. Acho que tá bom. Tá bom, né? Vamos lá. Deixa eu ver se dá pra colocar a energia. É que aqui não tá muito legal, né? Então, já que a linha não tá ali... É porque eu... Caraca, galera! Que eu vou acabar perdendo coisa aqui, meu amigo. Eu não quero perder nada. Eu acho que dá pra colocar do lado de cá, hein? Tinha ficado azul. Tinha ficado azul. Aê, garoto! Tudo bem que, na verdade, nem... É... Tá difícil. Pera aí. Então, galera, colocar aqui, ó. Aqui do lado da incubadora não vamos perder muita coisa. Quando eu digo perder, não é perder alguma coisa, galera. É perder espaço pra colocar galeria de observação, comércio, banheiro e abrigos de emergência perto ali, né? Ok. Agora está faltando o caminho aqui e depois deixar a construção acontecer, né? O caminho... Deixa eu ver. Se eu colocar reto, vai sobrar pouco espaço ali. Não vou colocar 100% reto, não. Vou colocar assim, ó. E aqui... Dá pra ligar de duas formas, né? Pra não ficar sobrecarregado. Vou colocar pra cá. E aqui eu vou colocar pra cá, ó. Pode ser reto aí. Você já estava fazendo aí. E... Eu puxo do lado de cá também, ó. Vou colocar dois caminhos pro mesmo lugar. Pronto. Beleza. Fez um quadrado aqui gigante. Agora eu vou ter que liberar o tempo. Mas antes de eu liberar o tempo... Já mandei a expedição. Eu acho que vou ver se tem alguma pesquisa pra ser feita também. Alguma pesquisa boa aí. O aviário, né? Já que vamos cultivar o aviário, vou ter que ter mais aqui pra... Incubar, né? Pode ser você, você e você. Porque vai ter que ser todo mundo, na verdade. Beleza. Todos os cientistas já estão com alguma tarefa pra fazer. Vou liberar o tempo. E vamos aguardar agora... É... Todas essas coisas acontecerem, né? Galera, uma coisa aqui importante. Todos eles, todos esses aqui que tem aqui do aviário. Que a gente ainda não tem. São psívoros, né? Então, no caso, eu preciso pesquisar o alimentador de peixe. Que eu acho que talvez não tenha. E não só isso. Eu vou precisar colocar lago aqui dentro, né? Coisa que eu tinha até esquecido que precisa colocar. Ah, então vamos fazer isso aqui juntos. Pra eu não fazer nada... Diz fora do vídeo, né? Eu acho que é assim. Pera aí, deixa eu ver se dá pra entrar aqui dentro pra eu ver, né? Vou colocar aqui no meio. Acho que eles não vão precisar de... Não, na verdade vai precisar de um bocado de água, né? Porque é psívoro, né? Eu ia falar, não precisa de tanta água, não. Mas, na verdade, precisa, sim. Tá, acho que tá bom, né? Ó, é porque não dá pra ver muito bem, ó. Coloquei aqui o lago. Beleza. O terreno aqui não ficou muito bonito, não. Mas tá bom. Quer dizer, deixa eu ver se dá pra arrumar. Eu tenho um toque com esse negócio de... Terreno, cara. Era pra ter arrumado o terreno antes de construir. Mas tudo bem, já foi. Beleza. O alimentador de psívoros, eu acho que eu não tenho. Aliás, eu tô vendo se tá saindo direito ali meu áudio, por conta da minha voz. Não tem. Tem que pesquisar. E eu acho que só vai ser possível pesquisar depois que tivermos um dinossauro psívoro aqui, né? Deixa eu ver os nomes dos dinossauros pra eu conseguir trazer o genoma deles, né? Dimorfodonte eu lembro, Ptenanodonte eu lembro e... Só. Eu só lembro do nome desses dois aí. Conta do Lego de Jurassic World, né? Os outros aqui eu já não lembro, não. Tem um tal de Mar... Maradá... Dáctilo. Maradáctilo. Cearadáctilo. Ok. Vou ver se eu acho esses dinossauros aí pra trazer o genoma... Os fósseis deles pra fazer a extração do genoma. Vamos aguardar mais um pouco até concluir as tarefas ali. Galera, eu tô precisando de mais cientistas. Nós estamos com 293 mil de lucro por minuto, então eu vou contratar mais um cientista aqui. Eu tô precisando de mais, galera. Não tá dando, não. Bom, agora como a gente tá com um bom dinheiro já, já dá pra contratar pessoas que têm um salário maior. Aliás, essa moça aqui, ela tem atributos muito bons ali. Tem ela e essa primeira aqui, ela também tá bem equilibrada. Ela tem 4 de bem-estar, 3 de logística, 3 de genética, só que essa aqui ela tem... Cadê você? 4 de logística, 2 de genética e 3 de bem-estar. Eu preciso fazer mais pesquisas, então eu vou precisar de pessoas com mais logística aqui. Se bem que quando chegar vai dar pra acrescentar... Calma aí, deixa eu pensar melhor. Porque quando chegar vai dar pra acrescentar o aprendizado lá, o treinamento neles, né? Então pensando nisso, na verdade é melhor pegar alguém com logística mais alta, né? Ela vai até os 6. Na verdade, acho que 6 tá bom. Ela vai ser o melhor custo-benefício aqui. Vamos lá. Ó, dá pra treinar já. Não. Ih, não dá pra treinar? Uai, como assim? Eu já tava contando com isso. Como assim? Não dá pra treinar? Não dá pra treinar, galera, infelizmente. Eu quero fazer mais pesquisas aqui, galera. Pra ter o trânsito mais rápido da expedição. A expedição é muito importante e eu preciso que ela seja mais rápida. Só que eu tô sem... Cientistas aqui, é... Pra fazer essas coisas, né? Bom, ou eu instalo um novo centro de funcionário. Vai dar pra contratar mais funcionários. Ou eu aguardo aqui. Tem um cientista que foi dormir, descansar. Já vai voltar do descanso. Beleza. E a expedição já vai chegar. Deixa eu voltar aqui na pesquisa novamente, né? Vamos ver aqui se já é possível fazer a pesquisa. Ainda não, galera. Ainda não. Vamos lá. Vamos aguardar mais um pouco. Pera aí. E pronto. Obrigado. Chegou os fósseis. Chegou coisa aqui pra vender. Beleza. E tem muito desse dinossauro aquático aqui, ó. O plesiosauro. Dá pra liberar ele também se eu fizer o aquário, né? Pera aí. Dumetriacantossauro. Vai faltar espaço ali. Vou colocar você. Dá pra colocar mais um de dois. É, não vai dar pra colocar todos, não. Pode ser você. O Dumetriacantossauro vai pra 47%. Deixa eu ver quanto vai precisar. Três. Apenas vai sobrar ali o suficiente pra fazer outras tarefas, né? Vamos lá. E aqui, na verdade, era pra eu ter continuado. Vamos aqui nas pesquisas. Eu quero fazer a pesquisa aqui desse... Melhorias de custo. Você e você? Muito bem. Ok. Mais uma vez, aguardar aqui. Galera, eu não resisti. Eu coloquei aqui mais um centro de funcionários. Vamos contratar mais funcionários. Dinossauros brigando são os nasutoceratops. E aqui é o tratamento do ceratossauro. Ele tinha ficado com hipotermia, né? Deixa eu pausar o tempo aqui novamente. Vamos aqui contratar novos funcionários. Aliás, minha voz já tá começando a ficar ruim. Dá pra contratar mais dois. Vamos lá. Esse aqui pode ir até oito de logística. Que é necessário pra fazer várias pesquisas. Transmissão. Escolha um contrato que eu tô esquecendo de... Escolher os contratos, né? Aumentar o número de visitantes no parque. E atender seus visitantes. Construa serviços. Qualquer um desses dois aqui... Vai dar certo. Porque a gente vai aumentar o número de visitantes. Que a gente vai criar lá os dinossauros do... Do aviário e também do aquário, né? Qualquer um deles vai dar certo. Vou colocar esse aqui. Vamos lá, meus amigos. Preciso aqui de logística. Logística, minha amiga. Dessa vez eu não vou pegar alguém custo-benefício, não. Vou pegar alguém que suba. Esse aqui é o que vai subir mais a logística. Aliás, é o que tem mais ponto de logística no momento, né? Vou pegar você. É caro, mas... Eu preciso. E... Bom, vou precisar fazer incubações. Incubação leva... Se eu não me engano, acho que é genética. Deixa eu pegar alguém que tem a genética, mas também tem outros atributos, né? É... 28, 28. É o mesmo salário. Só que ela vai além na genética, né? Esse aqui é 49. 3, 2, 5, 2, 4... Ah, você até que tá bom. Pelo... O custo dele, né? Ele tem 4 de genética. Tem ali bem... Esse aqui tá bom. Beleza. Custo de funcionário já tá em 189.300, né? É que eu gosto de arredondar as coisas. Vamos lá. Deve dar pra fazer mais pesquisas agora. Porque tem muita pesquisa pra eu fazer aqui. E eu preciso dessas pesquisas aqui, galera. Esse aqui tá em andamento. Esse aqui é a melhoria de eficiência. E esse aqui é a melhoria dos funcionários. Que, aliás, eu acho que eu já vou fazer. Pra gente ter mais ponto ali pra fazer mais pesquisas. Muito bem. Agora, de fato, eu vou ter que aguardar. Porque eu não tenho mais ninguém aqui pra trabalhar. Vamos lá. Vou esperar aqui, liberar o tempo. E vamos aguardar agora. Galera, terminou aqui a pesquisa de melhoria dos cientistas, né? De treinamento. Vou aproveitar que nenhum deles está trabalhando. E vou treinar eles, né? Aumentar os atributos aqui. Temos dois pontos pra gastar. Essa aqui é focada no bem-estar. Eu vou focar ainda mais no bem-estar aqui. Mais um ponto. E... Mais um ponto de genética. Muito bem. Alerta urgente. Avanço no treinamento. Pagar pelo treinamento. Recusar se a pagar. No caso, ali, se eu me recusar... Ela vai ficar com estresse 100% e a avaliação de publicidade vai cair. Se eu pagar, perco 200 mil. Avaliação de publicidade mais 5%. E ganho um ponto de bem-estar. Ok, né? Vou ter que pagar. Vou fazer o quê? Certo. Aliás, vou ter que colocar ela pra descansar. Me cobrou 200 mil e ainda vou ter que colocar ela pra descansar. Vamos nessa aqui. Essa aqui é focada na logística. E eu vou fazer exatamente o que eu falei. Vou focar ela na logística. Não vou colocar mais nenhum atributo pra ela. Você é bem dividido. Dá pra colocar no máximo da logística. Se bem que todo mundo focado na logística vai ficar ruim, né? Genética. Quem mais tem genética aqui? Genética. Tem 2 com 4 de genética. Logística. Calma aí. Antes de eu treinar ele... Deixa eu ver. Você vai ser até 3, 2, 6, 8. Esse aqui... Vou focar você 100%. Ih, só tem 1 ponto pra gastar? Nossa, é sério? Só tem 1 ponto pra gastar? Legal, hein? Eu ia focar ele na logística, mas enfim. Quem mais? Essa moça aqui também só tem 1 ponto pra gastar. Pra 5. Muito bem. Então nós temos 10, 17 de logística, né? Deixa eu ver quem mais. Você. Ele eu tô pensando em focar aqui talvez mais na genética, viu? Colocar 1 na logística. Não, se bem que ele só tem 1 ponto pra gastar. Logística também. Bom, você não tem foco nenhum aí na logística. Vamos continuar focando na genética então, meu amigo. Pronto. Eu preciso agora focar alguém no bem-estar. Vai ser você. 4 de bem-estar. Ela tem... Ih, tinha outra ali já de bem-estar, né? E você só tem 2 pontos. Vamos pra genética também, né? Calma aí. Um genética e um bem-estar. Pera. Não. Tá bom assim. Pronto. Trainei todo mundo. Todo mundo disponível. O jogo está pausado ali o tempo. E agora... O que que eu preciso? De dinheiro. Que eu gastei muita grana. Eu preciso dos dinossauros do aviário, minha gente. Pra poder começar a ganhar dinheiro ali com o aviário, né? Porque o aviário tá lá parado. Os psíquios acho que tava mais pro lado de cá, ó. Deixa eu ver se tem algum aqui que dê pra pesquisar. Pô, lá canto não. Não. Também não. Não. É... Não tem grana pra fazer o que eu quero, galera. Vou ter que esperar ganhar um pouquinho de dinheiro aqui e juntar uma graninha pra poder conseguir ali fazer a expedição para o aviário, né? Se bem que acumula dinheiro rapidinho, ó. 350 mil, 370. Deixa eu ver de novo se já liberou algum. Quanto que precisa? Preziossauro, não. De Morfodonte. De Morfodonte precisa de pelo menos 380 mil. Eu acho que, na verdade, o único que tem aqui de aviário... Não, peraí. Tem o Ceará, não sei o quê, o Tapejara. Então vai ser esse aqui, ó. 380 mil. Tem chance de trazer fóssil dos dois, né? Então precisamos de 380 mil. Peraí que já vai completar. Pronto, já completou. Vamos mandar aqui a expedição. Vai ser aqui mesmo. Aparece aí, por favor. Obrigado. Só um cientista já consegue fazer isso aí. Lá no Brasil. Aqui no Brasil, aliás, né? E o parque está lotado. Falta de espaço por alguma razão, né? Bom, vou aguardar aqui voltar. Aliás, eu tenho fósseis pra fazer extração. Tem fósseis pra fazer a extração. Então, vamos fazer a extração aqui. Beleza. Só precisa de 3 de genética. Então vamos poupar recursos. Pode ser você, amigão. Ok. E aqui, pra incubar novos dinossauros, ainda não é possível, né? Esse aqui já temos, já temos, já temos. Se bem que tinha um que eu não tinha liberado, né? Não, liberei. Era o Carnotauro, tá certo. Já temos, já temos. Esse aqui não temos muito, né? Eu preciso até liberar mais dele. É... Dilofossauro não temos. Mas o Dilofossauro eu não quero liberar agora, não. Já temos, já temos. Eu acho que o Parasaurolofo a gente já tem. Vou até conferir. O próximo seria o Torossauro, né? Parasaurolofo acho que a gente já tem, não? Temos, 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 temos. Então tá. Vou ter que aguardar. Não tem novas espécies pra ser gerada por enquanto. Alguém vai concluir o descanso ali. Vamos aguardar. Expedição já retornou, galera. Trouxe muita coisa aqui pra gente. Só que ainda tá fazendo a extração dos genomas aqui, né? Trouxeram aí o Ceradáctilo e também o Tapejara. Trouxeram os dois. E trouxeram muito, hein? Trouxeram muito mesmo. Acho que vai dar pra liberar os dois. Se os dois... Aliás, deixa eu até ver aqui. Pera aí. Volta lá de novo. Se os dois conseguirem conviver... Ah, mas não dá pra ver aqui. Se eles conseguirem conviver junto. Esperar ali terminar a extração dos fósseis. Pronto. Já temos a... O Metriacantossauro já tá viável. E vamos lá. Vamos lá, amiguinho. Você... Vamos focar em você primeiro. Que é o do Ceará ali. Não, esse aqui é o Tapejara. Tapejara. 65%. E já ocupou todos os slots. Fica o slot pra dois ali, mas não vai dar. Deixa eu ver o do Ceará. Ceará Dactil. Pra 48. 57. Fica sem sobrar espaço. Ah, tanto faz. Vamos lá. Vamos aguardar que eu não tenho grana. Então vou ter que esperar mais uma vez. Aliás, tem melhoria aqui pra... Capacidade de extração. E... Aumento do armazenamento. Eu preciso que seja... Mais rápidas coisas, na verdade, né? Bom, vamos aguardar. E... Terminou, galera. Beleza. Vamos ver aqui mais fósseis. Esse aqui agora, o Tapejara. Cinco. Quatro. Sobra um. Três. Sobra dois. Mas não tem dois ali. Então vamos de quatro. Pronto. Beleza. Pode ser você. Ok. Mas já temos aqui um dinossauro pro aviário. Vamos ver aqui como é que funciona ele, né? Bom, ele não... Espécie... Sem espécie que gosta. Ele não gosta de nenhuma espécie? É isso? Ou ele convive... Eu acho que ele convive com qualquer um, galera. Eu acho que eu vou até arriscar misturar eles. O outro aqui é o Tapejara, né? Olha, eu acho que eles convivem bem, galera. Porque... Aqui, ó. Esse aqui ele gosta de alguém. Sei lá. Eu vou arriscar e vou dizer que ele gosta de alguém, né? E aqui, necessidades aqui. O dele é peixe. Espaço aberto. Areia. Igual de areia. Água. E população mínima, um. O tamanho do lote geralmente é de um a quatro ovos. Dá pra fazer cinco modificações. Ele tem um apetite grande e vulnerável. Vulnerável provavelmente deve ser com doenças ali. E que me preocupa mais. Ah, não. Vulnerável é de combate, galera. Ah, então isso aí não me preocupa, não. Só vai dar pra reduzir um aqui do apetite dele. Vamos lá. Vamos designar um cientista. Eu vou colocar mais um aqui. Vai ter mais de um. Não sei... Esse aqui, no caso, é genética, né? Vou precisar de dois pra fazer. Beleza. Ok. Aguardando mais uma vez. Mas vai ser rápido. Na verdade vai ser rápido. Não vou nem cortar dessa vez. Vai ser rápido. Peraí. Terminou. Vamos ver os ovos aqui. Arisco. Mais chance de entrar em pânico, ameaça e dominância. Esse aqui é apetite grande. Feira de saúde, necessidade da natureza e do alimentador. Isso não é bom, não. Geralmente vocês falam pra escolher só o ovo sadio. Mas aí eu acabo perdendo aqui, né? Se eu não escolher outros ovos. Eu acabo perdendo o dinheiro que eu já investi pra incubar os ovos, né? Pra fazer a sintetização. Esse aqui é sadio, não. Saciado. Menos 30% de taxa metabólica de água. Menos 30% de perda de saúde por segundo. E menos 30% de necessidade de água. É, vai ser só você, amigão. Agora precisa de 5, né? Vocês aí. E aqui, selecionar ovos. Dessa vez veio 2. Saciado. E esse aqui, nenhum. Muito bem. Então vai ter pelo menos 3 aqui. Apesar de 5 também. Já tem a cientista com 7 aqui só. Ela sozinha já consegue fazer a tarefa. Muito bem. E está fazendo lá a extração ainda dos fósseis, né? A extração dos fósseis vai terminar. Vou voltar aqui mais uma vez. Aliás, você ainda não. Você. Você. Peraí. Não, você não. Você. Aqui é 3. Sobra 3. E você. Pronto. Tem um cientista aqui já pra descansar. Vamos aguardar aqui pra liberar o Cearadáctilo. Pronto, galera. Já podemos liberar aqui o Cearadáctilo. Vamos colocar aqui pra liberar. E dessa vez vamos ver o bichinho saindo aqui. Eu já coloquei a areia, tá? Excelente. Os animais voadores são os que mais me preocupam em termos de segurança. Dá pra cercar os animais terrestres fugitivos, mas quando eles voam para o céu, tudo pode acontecer. Este é o Cearadáctilo, uma criatura que precisa ser mantida no aviário. A única espécie conhecida deste animal até hoje foi chamada de Aatrox, que em latim significa cruel. Nem preciso dizer mais nada. É, vamos esperar que ele fique bem, viu? Bom, eu coloquei ali um pouco de areia. Preciso ver se eles estão bem. Tá faltando só o peixe. Então, eu acertei ali no tamanho da área. População 3. Espaço aberto. Areia, água. Beleza. Só tá faltando peixe que eu preciso pesquisar. Só que a pesquisa depende da grana. E a grana vai depender dos visitantes aqui, né? Peraí. Nossa, os visitantes não sobem, cara. Peraí, tem alguma coisa errada. Por que os visitantes não sobem? Aliás, ainda não tem visitantes aqui. Ah, porque tá assim a galeria de observação, raposa. Aí ninguém vai querer ir ali mesmo, né? Então, eu vou ter que fazer a pesquisa da galeria de observação. Que ainda não tem. Eu acho que tem que fazer a pesquisa, se não me engano. Do aviário. Construa um centro de incubação do aviário operacional. Ué, mas eu já tenho. Já entendi, galera. Na verdade, tem que pesquisar a plataforma de observação. Que coisa legal, hein? Vamos lá. Aí só depois vai liberar o do aviário. Bom, liberar o tempo. Não, mentira. Vou liberar o tempo, não. Ainda tem grana, mas eu preciso do... Não, eu não vou gastar a grana, não. Eu ia gastar a grana, galera. Só que eu preciso da grana pra pesquisar o psívoro. E aí custa 850 mil. Então, eu vou só liberar. Deixar acumulando dinheiro. Pra gente fazer as outras pesquisas ali também. Pronto. Já dá pra pesquisar aqui a galeria de observação do aviário. Que, na verdade, é 3 milhões e meio. Meu amigo, que dificuldade isso aqui. Eita, nóis, galera. 350 mil a tirolesa. Cara, 3 milhões e meio? Eu não tenho 3 milhões e meio, meu amigo. Entrei numa enrascada aqui, hein, galera. Enrascada das grandes. Porque sem a galeria de observação do aviário, não vou conseguir ganhar dinheiro com o aviário. Então o aviário vai lá ficar parado pra nada. Bom, vou tentar corrigir esse problema aí de alguma forma. Pronto, galera. Consegui aqui já pesquisar o psívoro. Tava precisando porque os dinossauros aqui do aviário já fugiram. Tive que capturar e trazer de volta. Vamos lá colocar o psívoro logo. Porque senão eles vão fugir de novo. E a minha voz tá péssima, galera. Desculpa aí. Bom, só espero que tenha espaço aqui pra colocar. Tem espaço. Pera aí. Muito perto. Tá mais pra cá. Beleza. Dá pra colocar um aqui. Espero que seja o suficiente. Agora dá pra colocar pra despertar eles, tá? Funcionar a tarefa. Vamos lá. Pronto, vamos despertar os bichinhos aí. Tá acontecendo uma tempestade, né? E o... Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso fazer com a grana que tem. Bom. Montar agora O aviário por enquanto vai ficar sem funcionalidade, né? E os contratos aí também não estão muito bons. Eu acho que eu vou pegar um contrato novo porque esse dos visitantes não vai dar certo. E eu vou deixar de ganhar dinheiro enquanto ele estiver ativo. Deixa eu ver outro aqui. Receita, aumento de espécies e maior população. Aumente o tamanho da maior população do território. Olha, isso aqui até que é bom porque a gente vai ganhar bastante dinheiro. Vou colocar isso aqui. De 16 pra 18. Calma aí. Eu preciso ver quem é que tem essa população maior aqui. Eu acho que é o Galimimo ou o Strutilmimo. Um dos dois. Esse aqui tá no número 5. Ele vai até o 16. Então é ele, ó. Porque, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis. Cara, ainda bem porque é o dinossauro mais fácil pra incubar e colocar ali. Ainda bem. É uma missão muito boa. Vamos lá. Ah... Deixa eu ver se dá pra ter alguma coisa que precisa corrigir da característica dele. Não. Tá tranquilo. Ah... Vou manter o mesmo padrão. Então é só incubar mesmo. E aí o custo é barato, né? O bom também é que o custo é barato. Precisa de quatro de genética. Vou colocar você que você ainda não tá cansado, não fez nada. Beleza. Vamos lá. Depois se perguntam o que deu errado. Ele tá ali criticando, galera. Ah... Não dá pra ver a população. Queria ver a população dele, né? A tempestade já passou. Deixa eu já abrir aqui os abrigos, se não... Aliás, fechar, né? Senão a avaliação cai e eu não ganho dinheiro. E algum dinossauro morreu. Os strutiumimos estão morrendo. Só que dessa vez foi um nodossauro. O que é ruim. Porque já quase não tinha nodossauro, né? Vou pegar apenas dois ovos aqui. Isso aqui é arisco, 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 arisco e arisco. Em forma, recuperação de energia, vida longa e em forma. Vou pegar esse aqui. Só precisamos de dois mesmo, então... E o nodossauro, infelizmente, tadinho... Faleceu. Esse aqui ainda eu não tenho. Adaptação. Já que eu não tenho adaptação, vou colocar vida longa pra ele viver mais, né? Vamos colocar aqui você, fazer essa tarefa. Porque eu também não posso deixar de cair o número de espécies de dinossauros... Aqui, né? Pera aí que eu já sei o que tem que fazer, ô, doutor Wu. Pressiona a tarefa. Cadê vocês? Aqui. Calimimo. Cadê os outros? Esse aqui tem uma doença que não foi diagnosticada e tinha mais um. Era três. Esse aqui também. Vamos lá. Não tivemos que lidar com a hipotermia antes, mas este ativo é valioso demais para perder. Temos que aumentar a temperatura interna desse dinossauro agora. Pode deixar. Há caminho para pegar o espécime. Os outros ali estão sendo analisados. É, já fez tudo certo. A incubação no galimimo já foi. Vamos liberar para a gente ganhar ali a grana. Estou precisando. Temos que aumentar o espécime. E o nodossauro veio dois aqui com ovos bons. Coloca... Você e você para fazer essa tarefa. Olha, o dinheiro que a gente vai ganhar ainda não vai ser o suficiente para conseguir liberar ali a... Aquela linha de observação aqui dos... Dos dinossauros voadores aqui. Aliás, eles estão precisando... Fazer uma checagem aqui, ó. Acabou de chegar. Conforto 100% sem doença. Muito bem. Mais dinossauro para ser liberado, que é o nodossauro. Pronto. Vamos ganhar um milhão. Pulva aviária. A gente já tem a cura, então tudo bem. Vamos lá. Eu quero um milhão. Eu quero um milhão. Realizado. Cadê o galimimo? Ih, rapaz. Eu acho que o galimimo, enquanto não estiver na cela lá, não vai contar. Ah, galera, então eu tenho que vir aqui no tratamento, que teve um que estava em tratamento, e colocar ele lá logo, para eu ganhar o bônus ali de mais 145 mil, que é muito importante para mim. Vamos levar logo ele lá, porque ele já está transportando o nodossauro, ó. A epidemia foi controlada. Vamos logo, que senão eu não vou ganhar o bônus, hein. Por favor. Por favor. Estou contando com essa grana toda aí. Beleza, agora foi, ó. Agora foi. Um milhão. 771 mil. Peraí. Bom, o aviário não vai dar para fazer tudo nesse vídeo, né. Infelizmente, a galeria de observação vai ter que esperar. E com a grana que a gente tem, também não vai dar para fazer o aquário, porque o aquário lá, quer ver, ó. Vai precisar da pesquisa também. E a pesquisa dele... Cadê? Eu acho que é aqui, né. A galeria de observação. Ó, aqui custa 350, esse aqui custa 850 mil, esse aqui custa 3 milhões. Eu não sei quanto que vai custar a galeria de observação do aquário, né. Para isso, eu preciso construir pelo menos um aquário. Eu vou construir um só. Aliás, ainda tem que pesquisar. Eita, nossa. Então, não vai dar para fazer toda essa diversificação aqui, não. Ah, vamos fazer o seguinte, então. Mandar mais expedições, galera. Mais expedições, atrás de mais dinossauros diferentes. Porque não está dando certo. Não está dando certo. O uranossauro. Ó, 800 mil. Proceratossauro. Dimorfodonte. Piteranodonte. Deinonícua. Torossauro. Aliás, está faltando o Torossauro aqui, né. Ele está com 28%. Vamos andar para o Torossauro. Muito bem. Filha nublar. Eu ajudei a criar tudo isso. E a manter. Agora me vejo elogiando o trabalho de outras pessoas, como você. Mas isso me mantém afiado. Irmão. Galera, é o seguinte. Esse vídeo, eu vou terminar ele por aqui. A gente conseguiu liberar aqui os dinossauros aqui. O... Cearadáctilo, né. Aliás, o bicho voa muito rápido. Quase não dá para ver ele aqui. Vamos lá. Esse é o tipo de notícia que eu estava esperando. Devido ao seu trabalho, a avaliação do parque subiu. Sei que você trabalhou muito nele. Bom, é o que eu suponho. Seja como for, merece um tapinha nas costas. Deixa eu pausar mais uma vez, porque o tempo é precioso. Esse aqui é o Cearadáctilo, né. Infelizmente, as pessoas ainda não conseguem ver ele, porque ele precisa de mais dinheiro para liberar a galeria de observação. Só que nesse caso, a gente vai ter que juntar mais grana no próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, me segue nas redes sociais. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!